Carlos Broder aqui, fazer mais um conteúdo aqui para o canal Carlos Broder Gago Eu estive aqui ontem, era quase meio dia, o pessoal estava fazendo a parte aqui assim mais ou menos O pessoal da empresa Masa de Engenharia, que é a empresa que está fazendo a restauração da BA651 E a previsão da galera responsável por esse acesso aqui, era que hoje esse acesso estaria pronto Mas na realidade o acesso foi concluído ontem, que bom que o pessoal adiantou o serviço Alguns membros, acho que da prefeitura, ou foi algumas pessoas o comentário Que esse acesso estaria pronto talvez hoje ou amanhã Mas aí o pessoal acelerou, o acesso está feito, está concluído Está um pouco estreito, mas já livra todo o problema, todo o perigo que a ponte está causando Então esse é o acesso que liga a Itapitanga BA651, está concluído aí No caso como eu falei, eu estava ontem lá, ali tinha uma baixadazinha Eu disse que o aterro ia até lá mais ou menos, eu acertei, está vendo aí que bom Então está aí concluído o acesso, está um pouco estreito Não passa dois carros não, mas um carro passa sossegado de boa Então é isso aí gente Agora as pessoas que queiram viajar, que tinham compromisso de estar viajando sempre Não tem mais esse empecilho, porque o acesso está concluído aqui Como vocês podem ver, já podem ir e vir sossegado sem risco a sua vida, a sua saúde É isso aí gente, e vamos ver em quanto tempo a ponte vai ser restaurada Vamos torcer que seja o mais breve possível Valeu gente, Carlos Brodergago aqui para vocês Até a próxima, bye bye, fiquem com Deus